Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor Arthur Ricardo Ratz. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Ratz. O nosso tema de hoje é a Emenda Constitucional nº 62. O nosso curso trata de precatórios e a prática tributária. Vejam, o programa Saber Direito traz para você a oportunidade de conhecer um pouco mais este tema. E dentro da sistemática dos precatórios, que são essas dívidas do Estado, nós colocamos alguns pontos na aula passado sobre a Emenda Constitucional nº 62, julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357. Esta Emenda Constitucional, ela sofre de alguns problemas. Quando no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, é possível analisar que a Emenda Constitucional, ela afasta alguns princípios principais do nosso ordenamento jurídico. Vejam, hoje, quando tratamos de ordenamento jurídico, em especial na esfera constitucional, falamos um pouco sobre a segurança jurídica. Quando tratamos da Emenda Constitucional e a Emenda 30 nas aulas anteriores, verificamos que essas emendas constitucionais, elas alteraram de uma forma muito forte prejudicial o recebimento dos créditos de precatórios. Os credores de precatórios tiveram, por uma determinação do Poder Constituinte, o recebimento, já em uma parcela diferenciada, em oito anos. Durante oito anos parcelados, de acordo com a Constituição de 1988, o credor do precatório tinha que ver aquele direito seu, aos poucos, sendo recebido, mas uma suposta solução. Não teve essa solução. Veio a Emenda Constitucional nº 30, parcelando agora essa dívida em 10 anos. Foi julgada também, através da medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2356, essa inconstitucionalidade, em especial por datas colocadas nessa emenda constitucional. Surge a Emenda Constitucional nº 62. A Emenda Constitucional nº 62 é a emenda constitucional chamada Emenda do Calote. Por que que deram essa chamada emenda, o nome de Emenda do Calote? Em especial pela não observância de um princípio que nós clamamos como fundamental em um Estado Democrático de Direito, que é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio da segurança jurídica, entendemos que ele possui vários núcleos. E um dos núcleos deste princípio da segurança jurídica é o núcleo baseado no direito adquirido, baseado na coisa julgada. Aqueles credores de precatórios que já tinham uma decisão transitada em julgado, com uma determinação do pagamento dos precatórios, tiveram seu direito suprimido, tiveram seu direito adquirido, alterado. Como se a determinação judicial ou a determinação do poder judiciário não fosse suficiente para receber aquele precatório, a dívida do Estado. Agora, isso faz surgir um outro problema, a ofensa ao princípio da separação dos poderes. Porque como pode o poder legislativo, através de uma emenda constitucional, depois de já ter uma decisão transitada em julgado pelo poder judiciário e determinada por um juiz de direito, fazer uma alteração dessas? O poder legislativo teria essa possibilidade? Poderia o poder legislativo mudar o conteúdo maior, o núcleo do pagamento das dívidas de precatório? É o que nós analisaremos hoje também. Bem, essas mudanças constantes, elas não estão em sintonia com o princípio da segurança jurídica. A emenda constitucional número 62, ela ainda não respeitou o princípio da segurança jurídica num norte diferenciado. Um norte, por exemplo, do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ele incorre também na aplicação da isonomia, em que as pessoas sejam tratadas proporcionalmente iguais. Ou seja, existem pessoas que têm problemas maiores, por exemplo, aqueles portadores de doenças graves. Teriam que ter ele uma preferência no recebimento, assim como os idosos. E se aplicasse um benefício para o idoso, seria o idoso a partir de qual data? E aí surge um grande problema, porque quando a emenda constitucional tratou dessa questão, ela distinguiu os idosos, ao ponto de suprimir o princípio da igualdade. Nós tivemos outros problemas ainda, que são tratados pela emenda constitucional número 62, onde, por exemplo, tratamos da duração razoável do processo. Esse negócio de você ter um precatório e não receber, não é fácil para o credor. Agora, ele clama, de acordo com o texto constitucional, por uma solução mais célere, uma solução mais rápida, onde ele de fato possa receber essas dívidas decorrentes de precatório. E temos mais um problema ainda, a ser tratado pela Constituição Federal, quando tratamos das chamadas cláusulas pétreas. Haveria, quando da tratativa da emenda constitucional, ainda lá no Congresso, quando passado por uma casa e outra casa, primeiro a Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal, para novamente voltar a essas casas e ser tratada, haveria ofensa às cláusulas pétreas? Há direitos fundamentais? Vejam, o artigo 60 da Constituição Federal, ele trata que algumas matérias sequer serão objeto de alteração constitucional. Essa falta de alteração do tema constitucional, ou impossibilidade de tratativa do tema constitucional, ele é trazido no artigo 60 da seguinte maneira. Parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. A forma federativa do Estado não é o caso dos precatórios. O voto direto, secreto, universal e periódico, toda emenda que tratar sobre alteração desse voto, também ela sequer pode ser deliberada, não é também o nosso caso. Mas o inciso 3 e 4 do parágrafo 4 do artigo 60, ele nos tem uma certa sintonia. O inciso 3, ele fala o seguinte. Nós temos aqui essa problemática a ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade nº 4357 vem tratando sobre a possibilidade de uma decretação de inconstitucionalidade da emenda constitucional nº 62. Veja que a emenda constitucional nº 62 tem alguns problemas já ressaltados por nós dentro daquele núcleo da segurança jurídica, em que nós acrescentamos direito adquirido, em que nós acrescentamos celeridade, em que nós acrescentamos alguns outros subprincípios desse princípio maior da segurança jurídica, que traz uma estabilidade sobre a forma de pagamento dos precatórios. Se nós não tivermos uma legislação que traga uma forma concreta de pagamento dos precatórios, de compensação dos precatórios com tributos, como caberia ao credor agir de uma forma e de outra? Precisamos, sem dúvida, que esse tema seja pacificado. Agora, vejam que o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, ele trata, nos incisos 3 e 4, essa problemática. A problemática da supressão de direitos individuais, e, não obstante a supressão de direitos individuais, nós temos uma outra problemática, que é a problemática da supressão, ou não aplicação, da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes, ele vem exatamente para trazer uma autonomia das decisões judiciais. A partir do momento que o Poder Judiciário decreta a forma e o pagamento das dívidas do Estado, existe a necessidade do Estado aplicá-la sem alterações. E o que vem fazendo o Poder Legislativo? O Poder Legislativo vem mudando constantemente, ao ponto de sacrificar, de suprimir este direito do credor de precatório. O Poder Constituinte, portanto, tratado por nós aqui, ele não pode, o quê? Ele não pode deixar de existir, porque o Poder Constituinte, tudo pode. Existe uma pergunta, num livro do ministro Carlos Aires Brito, muito interessante, questionado pelo filho sobre o Poder Constituinte, pai, mas se o Poder Constituinte, tudo pode, ele pode deixar de existir? O ministro Carlos Aires Brito coloca, o Poder Constituinte, tudo pode, só não pode deixar de poder. Já o Poder Constituído, este poder não. Este tem limitações, colocados por nós, pelas cláusulas pétreas. E aí, quando temos essas alterações pela Emenda Constitucional nº 62, ficam algumas questões em aberto. Por exemplo, o artigo 100 trata, no parágrafo 1º, nessa alteração da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62, dos créditos de natureza alimentícia. E traz, no parágrafo 2º, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais. Como seria a aplicabilidade desses dispositivos? Vejam, priorizando estas alterações da Emenda Constitucional nº 62, vamos aproveitar e chamar a primeira pergunta de hoje. Queria saber se a totalidade da Emenda Constitucional nº 62 é desfavorável ao credor duplicatório. Essa pergunta do telespectador, ele tem uma relevância no sentido de que, a partir do momento que o Supremo decide sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa emenda, ou por arrastamento, ou seja, trazer os demais dispositivos, uma vez que praticamente a totalidade da Emenda Constitucional é irregular, ela é em desfavor dos credores de precatório, eu não aplicaria mais, não haveria nada, ela seria aplicada de uma forma desfavorável aos credores de precatório? Veja, eu entendo que não. Eu entendo que essa possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 62, ela tem que ser com aquela visão que já ressaltamos em outras aulas, da interpretação sistemática. Por exemplo, nós temos aqui, no artigo 97 da DCT, a possibilidade de compensação de tributos com os créditos precatórios. Haveria a necessidade de suprimir esse dispositivo e não aplicá-lo mais por conta da determinação da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62? Acreditamos que não, porque nós temos que ter sempre o aval em algum texto, nós temos sempre que ter uma base. E essa base, entendemos nós, que ela deve ser favorável ao credor do precatório, porque se extinguimos, não aplicarmos nada ou nenhuma legislação ou nenhuma interpretação de acordo com a legislação em que já é existente, ainda que a maioria dos dispositivos tenham sido declarados inconstitucionais, nós temos que fazer uma interpretação onde conjugamos todo o ordenamento ou todas as normas favoráveis ao credor do precatório neste ordenamento jurídico para que ele possa ou compensar o tributo, ou receber, ou de alguma forma se beneficiar. Nós tratamos, portanto, no artigo 100, dos créditos de natureza alimentícia, no parágrafo 1º, e nos outros parágrafos nós tratamos, inclusive, de créditos de natureza alimentícia dos idosos. Com um detalhe, os idosos, eles podem receber, num primeiro momento, um valor destinado à requisição de pequeno valor, e, posteriormente, passado três vezes esse valor de requisição de pequeno valor, ele pode pegar aquele crédito suplementar, de acordo com a emenda constitucional nº 62, e receber na sistemática do precatório. Vejam, de acordo com a primeira pergunta, ainda em sintonia com o dispositivo constitucional, isso é benéfico ao credor idoso do precatório. Haveria essa possibilidade de fracionamento. Primeiro, para eu receber um valor, e depois, para entrar naquela cadeia de parcelamento durante 15 anos, determinado pela emenda constitucional nº 62. E o artigo 100, ainda, parágrafo 3º, traz a possibilidade de expedição de precatórios sobre, na sistemática da requisição de pequeno valor. O parágrafo 4º, dentro dessa sistemática, traz que poderão leis específicas tratar de valores distintos de requisição de pequeno valor. E, nessa ideia de leis específicas tratarem de valores de requisições de pequeno valor, é que merecemos aqui uma atenção especial. Vejam que tratamos da requisição de pequeno valor, ou obrigações de pequeno valor, na primeira aula, na esfera federal, sendo de 60 salários mínimos, na esfera estadual e distrital, de 40 salários, e na esfera municipal, de 30. Poderia, depois dessa alteração constitucional, inclusive o artigo 87 da DCT, trazendo a especificação de valores, alterar o Estado, poderia alterar esses valores, e trazer, por exemplo, uma requisição de pequeno valor, que no Estado é hoje no patamar de 40 salários mínimos, jogar para 10 salários mínimos. Vejam, nessa sistemática de requisição de pequeno valor, temos que o texto constitucional, ele trouxe o tema para beneficiar o credor do precatório, e não para prejudicar. E quando o texto constitucional trouxe a oportunidade de uma lei trazer um valor diferenciado da requisição de pequeno valor, não é no sentido de suprimir o direito de um credor de precatório, é no sentido de, hoje, o município, por exemplo, paga uma requisição de pequeno valor no valor de 30 salários mínimos. Por que não o município de São Paulo, que é um grande devedor de precatório, alterar a sua legislação para 50 salários mínimos? Nesse caso, entendemos que haveria essa possibilidade. Vejam, essa requisição de pequeno valor, ela tem uma sintonia total com o pagamento dos precatórios. Agora, quando sai dessa requisição de pequeno valor, como é a sistemática do recebimento dos precatórios? Vejam, a sistemática é trazida pelo parágrafo 5º do artigo 100, em que basicamente trata, olha, a dívida de precatório, ela vai ser emitida, ou o requisitório vai ser até dia 31 de julho do corrente ano, com a possibilidade de recebimento deste valor, em até dia 31 de dezembro do ano seguinte. Ou seja, são 18 meses para o recebimento dos precatórios. Como ficaria esse recebimento nesses 18 meses pendente? Haveria possibilidade de atualização desses valores? Não haveria. Vejam, existe aqui uma sistemática onde o crédito do Estado, ele é emitido numa determinada data, ou existe um requisitório numa determinada data, até dia 31 de julho do corrente ano, para ser pago nos 18 próximos anos. Claro que sabemos que, se não pagar nos 18 próximos anos, ganha o precatório aquele poder liberatório para compensar com tributos. Mas, nesse período desses 18 meses, haveria alguma atualização desse precatório? Haveria algum questionamento sobre essa questão? Vamos aproveitar e ler o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, dado este tema pela Emenda Constitucional nº 62. O artigo 100, no seu parágrafo 5º, diz, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgados, constante de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Essa questão, baseada, portanto, na forma de atualização do precatório, nessa sistemática de expedição do precatório, até o dia 31 de julho do corrente ano, para pagamento até dia 31 de dezembro do ano subsequente, ou seja, 18 meses após, como que fica essa atualização? É uma atualização que deve ser muito discutida. Segundo o texto constitucional, quando existe o oferecimento do precatório no orçamento até o dia 31 de julho do corrente ano, e ele será pago no dia 31 de dezembro do ano subsequente, só a partir do dia 31 de dezembro do ano subsequente é que haveria a atualização. A emenda constitucional nº 62, ela tem uma série de questionamentos que foram submetidos já ao Supremo e dificilmente passarão, porque no Congresso passaram uma série de dispositivos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, que trouxeram algumas questões desfavoráveis ao precatório e a sistemática do pagamento para os credores do precatório. Vejam, o artigo 100 da Constituição, no seu parágrafo 6º, vai tratar sobre quem é o competente para expedir a decisão e determinar o pagamento integral do precatório. Diz no parágrafo 6º que a alocação do determinado valor para pagamento, a ordem é dada pelo presidente do tribunal local. Agora, e na possibilidade de não cumprimento desta ordem? Vejam, o artigo traz que do valor necessário à satisfação do débito, não havendo o valor necessário à satisfação deste débito, automaticamente há autorização constitucional para o sequestro da quantia respectiva. Em que casos? São dois. O parágrafo 6º traz não alocação, ou seja, não disponibilidade de valores para pagamento do precatório, e traz uma segunda situação, que é o preterimento, ou seja, você colocar um credor de precatório na frente do outro, um se antecipar ao outro. Essa possibilidade não existe. Aquele credor que viu um outro credor, mas que estava lá atrás na fila, recebendo o precatório antes dele, pode ajuizar, sim, uma demanda e determinar esse sequestro da verba, ou seja, que essa verba seja angariada no sentido de pagar aquelas pessoas que estão na frente da lista, e não aquelas que estão lá atrás e por um motivo ou outro receberam primeiro. Essa questão do preterimento não existe na sistemática do artigo 100 da Constituição. Tampouco a questão de não colocar o valor no orçamento. Automaticamente, deve haver uma ordem judicial para que haja alocação desse valor no orçamento sob pena, sem dúvida alguma, de sequestro dessa verba. O artigo 100, ainda no seu parágrafo 7, ele traz algum tema interessante. Se o presidente do tribunal ele retardar, tentar frustrar a liquidação regular do precatório, ele responderá por crime de responsabilidade e também responderá por crime no Conselho Nacional de Justiça. Vejam, nós tivemos algumas situações parecidas em tribunais no território nacional. Tivemos a opção de acompanhar no noticiário que alguns presidentes de tribunais tiveram um problema de envolvimento com essa questão de não pagamento dos precatórios. não tratar o pagamento dos precatórios como deveria ser tratado, naqueles princípios que nós determinamos como fundamentais sempre, que são os princípios da legalidade e o princípio da moralidade administrativa. Vejam, quando o presidente do tribunal ele frustra um pagamento, ele está agindo de que forma? Uma forma em que ele não está agindo de boa fé. Uma forma em que ele não está dando o regular prosseguimento do pagamento do precatório. O dispositivo constitucional, automaticamente, condena esse ato do presidente do tribunal e ele pode responder tanto pela prática de uma conduta irregular e uma análise, inclusive, da sua conduta pelo Conselho Nacional de Justiça. Já o parágrafo oitavo, ele veda a possibilidade de fracionamento dos precatórios. Recebimento agora e um recebimento depois. Sabemos, e como já verificamos, na hipótese dos idosos, existe uma questão em que o texto constitucional ele trata de um fracionamento autorizativo num primeiro momento e num segundo momento ele fala sobre a sistemática do precatório. Já no parágrafo nono, ele traz uma seguinte questão. Vamos tratar do parágrafo nono, parágrafo dez e do parágrafo onze em uma forma só. O parágrafo nono, ele fala sobre uma compensação de valores pela fazenda pública. O parágrafo dez, ele trata da solicitação da fazenda pública para uma resposta sobre o pagamento dos precatórios. E o parágrafo onze, ele faculta ao credor a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos. Vejam, o artigo 100, no parágrafo nono e parágrafo dez, basicamente tratam daquela compensação inversa. Até agora, trabalhamos com a ideia da compensação do credor de precatório com tributos. Agora, imagina a fazenda pública que tem um crédito com este contribuinte e tem um débito também e decide inverter essa compensação. De acordo com o parágrafo nono, que é a lei doze mil quatrocentos e quarenta e um, inclusive, ela regulamentou esse parágrafo, traz a chamada compensação inversa, como se possível fosse a compensação de créditos do Estado com o do contribuinte que não fosse na sistemática da lei de execução fiscal. O texto constitucional autorizou a compensação ao contribuinte, ao credor do precatório, em benefício dele. Agora, tentou a fazenda pública na sistemática do parágrafo nono e do parágrafo dez deste artigo 100 da Constituição Federal fazer essa compensação inversa, como se o credor fazenda pública deste imposto pudesse, a qualquer momento, fazer a compensação. Existe um mecanismo próprio para o recebimento das dívidas ou dos tributos e esse mecanismo próprio é regido pela lei 6.830 de 1980, que é a lei de execução fiscal. Se a fazenda pública tem um débito decorrente de IPTU, IPVA, ICMS, ou ainda, se a fazenda pública tem um débito decorrente de tributo federal, cabe a ela recorrer à sistemática federal, ou seja, aproveita a lei de execução fiscal para cobrar os débitos de um determinado contribuinte e não fazer essa chamada compensação inversa. Ainda, no parágrafo 11 deste artigo 100, temos a possibilidade de compra de imóveis públicos. Olha que interessante. O parágrafo 11 do artigo 100, ele trata dessa possibilidade de compra de imóveis públicos através de precatórios. Então, eu poderia lá, por exemplo, num leilão da caixa, e comprar o meu imóvel com precatórios? Olha, até hoje, não. Mas, se vier uma lei regulamentando essa possibilidade de você comprar um determinado imóvel com esses recursos advindos dos precatórios, por que não? É mais um parágrafo interessante do artigo 100 que traz essa sistemática do pagamento da dívida dos estados e dos municípios para que, através do pagamento de precatórios, eles adquiram um determinado imóvel. essa sistemática ainda atende a possibilidade de satisfazer o crédito do credor do precatório. Porque o que vimos, inclusive, em aula anterior, é que a dívida dos estados é de 94 bilhões de reais. Isso tem que ser satisfeito. Essa dívida tem que ser um pouco menos onerosa para esses credores que passam uns anos e nada recebe. Esse parágrafo traz uma situação bem interessante. Aproveitando esta questão baseada em atualização de valores, compra de imóveis com precatórios, compensações inversas e necessidade de atualização dos precatórios, vamos agora partir para a segunda questão. Gostaria de saber se a súmula vinculante número 17 possui repercussão positiva no ordenamento jurídico. Vejam, a súmula vinculante o que é? Súmula vinculante, a súmula em geral ela é uma orientação. Se tivermos aqui uma súmula no Supremo Tribunal Federal sobre um determinado tema, ela orienta as demais instâncias, sejam os tribunais, sejam os magistrados de primeira instância, a decidir sobre um determinado tema. Mas é apenas uma orientação. diferentemente da questão voltada à súmula vinculante. A súmula vinculante, nesse nome que foi dado a ela, ela vincula aquela decisão do Supremo Tribunal Federal aos demais tribunais e à administração. Vejam, a súmula vinculante número 17, ela diz que a partir do momento da expedição dos precatórios até o dia 31 de dezembro do ano subsequente em que será pago, não haverá atualização desses créditos. Esse tema, ele sofreu uma série de críticas em especial pelo ministro Marco Aurélio, porque o credor do precatório, a partir do momento em que a dívida dele é constituída e é colocada no orçamento, ele tem que aguardar até 18 meses para receber. Nesse momento, não existe atualização, não haveria possibilidade de inclusive colocar juros compensatórios pelo fato dele aguardar este pagamento, seria uma benécia ao Estado em contrapartida ao credor do precatório? Vejam, foi decidido, existe uma súmula vinculante a número de 17 que determina que a atualização só ocorrerá posteriormente aos 18 meses. Pois é, o Supremo decidiu dessa forma, mas ainda pode ser questionado. Claro que para ser questionado, vai ter que ter uma nova formação do Pleno para decidir sobre a revogação desse tema, mas sem dúvida alguma com a definição da DI 4357 que trata sobre a nova sistemática dos precatórios decorrente da emenda constitucional número 62, é que teremos todo o deslinde da matéria, teremos toda a possibilidade de verificar se o tema é de fato favorável aos credores dos precatórios ou não, ou se o tema ele traz um benefício maior para o Estado, o Estado devedor, o Estado como vem chamando a mídia em geral, inclusive alguns juristas que comentaram sobre o tema, a emenda do calote, o Estado caloteiro, será que existe esse Estado caloteiro de fato? Vejam, se chegarmos a algumas conclusões sobre, por exemplo, pagamento de uma casa própria com precatório, a gente esquece dessa emenda do calote, atualizações do precatório, recebimento mais célebre, de fato, não há porquê cogitar a emenda do calote, mas se continuar do jeito que está, sem uma lei especificando o pagamento dos precatórios de uma forma efetiva, onde realmente o credor do precatório possa receber esses valores, onde ele possa utilizar esses precatórios, onde a União possa assumir essas dívidas, enfim, se tiver alguma solução, aí esquecemos um pouco dessa emenda do calote. Mas vamos lá para o artigo 100 ainda, no parágrafo 12, que diz o seguinte, em que a remuneração oficial aplicada aos precatórios será o índice da cadeneta de poupança. E outra questão, no parágrafo 13, sai, o credor poderá ceder totalmente ou parcialmente os seus créditos. Vejam, no parágrafo 12, traz sobre essa questão específica sobre a remuneração do índice da caderneta de poupança. Sabemos que o índice da caderneta de poupança é um índice baixíssimo. Vejam, o índice da caderneta de poupança, você tem um crédito, quando ele é atualizado, ele é atualizado com um valor ínfimo, uma remuneração ínfima. e se você tem uma dívida, a dívida é atualizada como é a dívida tributária pela taxa Selic. Ou mesmo os juros, os juros são atualizados de uma forma equivocada. Como que fica? Vejam, essa sistemática é prejudicial ao credor do precatório. Automaticamente, a ação direta de inconstitucionalidade tratou dessa questão sobre a remuneração com a aplicação do índice da caderneta de poupança. Os precatórios, sendo atualizados pela remuneração da caderneta de poupança é extremamente desvantajoso para o credor do precatório. Sabemos que quem coloca o dinheiro na caderneta de poupança coloca porque quer algo mais seguro, quer uma atualização não tão vantajosa assim, mas tem a segurança o credor do precatório. Não, ele não pode ter a sua dívida sendo atualizada com uma remuneração superior àquela que o seu crédito está sendo atualizado. Então, a dívida vai crescendo mais e o seu crédito vai crescendo menos. Então, nunca se encontram as contas. Dessa forma, é que a emenda constitucional número 62 vem recebendo uma série de protestos e foi julgada através da DI 4357, essa inconstitucionalidade em especial sobre este parágrafo. Um outro parágrafo que nós ficamos inclusive de analisar é sobre a sessão. Tivemos a oportunidade de falar aqui em outra aula sobre a titularidade do credor do precatório. Segundo o parágrafo 13, o credor poderá ceder total ou parcialmente os seus créditos. Vejam que é uma autorização constitucional autoaplicável. Não existe necessidade de uma lei regulamentar isso. Então, existe essa autorização pelo texto constitucional, ainda que textos infraconstitucionais não apliquem dessa maneira a sistemática da sessão dos precatórios. Vejam ainda o parágrafo 15. O parágrafo 15, ele traz uma outra anomalia julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma anomalia de agora o poder constituído não alterou mais o pagamento para 10 anos, mas para 15. Será que a próxima emenda constitucional tentará o poder constituído aumentar para 20 ou para 30 para nunca mais pagar? É o que o Supremo decidiu. Essa emenda não tem o menor sentido nessa sistemática. qual é? A de pagamento em 15 anos. Esses pagamentos nunca serão feitos pelos estados. Afinal, passa ano, sempre existe uma alteração do texto constitucional. E o pagamento em 15 anos existe uma ofensa. Por quê? Não existe a celeridade processual. Não existe, pelo menos, a celeridade para o recebimento dos precatórios. Já o parágrafo 16, ele trata a seguinte questão. A União poderá assumir os débitos dos estados. A União poderá assumir os débitos dos estados. Olha que dispositivo que praticamente acabaria com o problema dos precatórios. Os estados sempre reclamam no repasse e principalmente da questão de tributos. Os estados reclamam que as dívidas deles são altas e que eles não arrecadam o suficiente para pagar os precatórios. Muitos levam a questão do princípio da reserva do possível, ou seja, eu não tenho como arcar com essas dívidas de precatório porque, possivelmente, viavelmente, eu tenho a questão voltada ao pagamento da educação, valores serem transferidos para a segurança, valores para a prestação de serviços fundamentais e o precatório eu não posso pagar. Agora, a União, que hoje praticamente não tem dívida de precatório, tem dívidas de precatório, mas paga em dia. Não haveria a possibilidade da União pagar essas dívidas em nome do Estado? É uma sistemática criada aqui. Haveria, por exemplo, a questão voltada à União assumir essas dívidas e no momento que a União assumir essas dívidas ela poderia pagar. Ainda, nessa questão voltada ao parcelamento, poderia ela parcelar, nesse parcelamento arcar com as dívidas do Estado e quando arcasse com as dívidas do Estado, automaticamente não ofenderia mais o princípio chamado da propriedade, porque um direito de um cidadão credor de precatório não teria mais a sua supressão, não ficaria ele anos e anos arcando com essa dívida. mas a mudança da emenda constitucional ela vai mais além. Ela traz alguns dispositivos vamos dizer assim que estranhos ou dispositivos que são no mínimo chamativos. Vejam, a emenda constitucional número 62 traz no artigo 97 da DCT a possibilidade do leilão dos créditos de precatório. Como assim leiloar os créditos de precatório? Sim, leiloar. O que cabe ao artigo 97 transformar em realidade nesse mundo jurídico e no mundo dos fatos? Vejam, imagine o Estado deve lá como Estado de São Paulo os seus 50 bilhões de dívida. Ele começaria a leiloar as dívidas que ele deve. E nesse leilão da dívida do Estado de São Paulo que chegou já aos seus 50 e poucos bilhões de reais, ele chegaria e, olha, você que tem uma dívida menor eu pago primeiro. Mas a lei trouxe isso? Exato. Um dos problemas e das inconstitucionalidades determinadas pela emenda constitucional número 62 através do julgamento do Supremo Tribunal Federal foi isso. Como haveria a possibilidade de leiloar essas dívidas? Não haveria. Porque pode o contribuinte criar um leilão para as dívidas dele com o Estado? Vejam, se nós analisarmos aí a questão voltada à igualdade ainda que deva prevalecer o interesse público sobre o particular é um pouco desigual porque este credor do precatório receberia quando essa dívida e ainda quando receber tem que receber com um leilão o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 115 limitou um leilão em até 50% do valor do precatório. poderiam vocês questionar telespectadores mas aí eu pagaria 10% da dívida o Estado devedor? Não, o Estado poderia pagar até 50% da dívida mas ainda assim é extremamente prejudicial ao credor do precatório por isso o impedimento desse fracionamento ou perdão dessa redução literalmente redução que encorreria em um leilão da dívida do Estado. O artigo 97 do ADCT trouxe ainda algumas questões que chamam atenção vamos dizer 50% do valor arrecadado para pagamento dos precatórios ele disponibilizaria para aqueles créditos de precatórios que estão em ordem cronológica outros 50% eles aplicariam em acordos diretos e no leilão isso também foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal outra atualidade ou outra tratativa do tema precatórios baseado nesse artigo 97 do ADCT que foi tratado como inconstitucional é o seu parágrafo 10 no parágrafo 10 nós verificamos na aula passada que existe essa preocupação do legislador em dar a autorregulamentação do dispositivo constitucional aquela discussão sobre lei que vai regulamentar a compensação dos precatórios contributos necessidade desnecessidade ficou de fato superada porque a emenda constitucional número 62 ela trouxe essa novidade a novidade de um texto constitucional falar sobre a sua autoaplicabilidade olha acredito que o texto constitucional desde 1934 tratando dos precatórios posteriormente falando sobre a inclusão obrigatória no orçamento e ainda falando sobre crimes de responsabilidade tratando algumas questões de uma forma muito transparente nós acreditávamos já que não haveria essa necessidade de regulamentação mas ainda assim no artigo 97 no parágrafo 10 veio essa questão voltada tanto ao sequestro de verbas quanto a compensação de tributos e quando tratou o legislador da compensação de tributos ele tratou de uma maneira em que não haveria necessidade de uma lei falar sobre essa compensação vejam essa emenda constitucional número 62 ela trata de temas muito controvertidos mesmo se a gente analisar essa questão de leilão dos precatórios se nós colocarmos ainda a possibilidade de ofensa algumas cláusulas pétreas se tocarmos na questão voltada a remuneração pelo índice da caderneta de poupança são questões extremamente desfavoráveis ao credor do precatório agora da forma em que está sendo julgada a DI 4357 que é a ação direta de inconstitucionalidade que trata sobre a constitucionalidade ou não desta emenda constitucional nós temos que fazer uma interpretação sobre esse tema de novo analisando todo o ordenamento jurídico porque se existem dispositivos que são favoráveis ao credor do precatório por que não aplicarmos vamos esperar que venha uma nova emenda e aí sim seja aplicada e se a nova emenda que vier ela ser ainda prejudicial ou trouxer um dispositivo que não se coaduna com o ordenamento jurídico que não se coadune com as cláusulas pétreas por que pétreas porque são fundamentais é o concreto que sustenta um estado democrático de direito e aí esse concreto que sustenta um estado democrático de direito ele clama a sustentabilidade de um estado forte através da aplicação de direitos e garantias fundamentais se não aplicarmos um tema precatório direitos e garantias individuais desses credores como o tema vai ser tratado daqui pra frente na lei 4357 nós tivemos um tema bem interessante quando o ministro Carlos Aires Brito ele julgou a inconstitucionalidade ele falou vejam existe a possibilidade de pagamento dessas dívidas existe a possibilidade sim de o estado saudar esses créditos de precatórios agora pra saudar os créditos de precatórios tem que ter boa vontade tem que ter boa administração tem que ser administradores eficientes exatamente para os créditos de precatórios serem saudados vamos então dentro dessa ideia de aplicação dos precatórios em favor dos credores analisar a última questão de hoje eu gostaria de saber se existe uma regulamentação acerca da definição de portadores de doença grave credores de precatórios existe existe uma resolução que é a 115 do conselho nacional de justiça que traz quem são os portadores de doença grave por exemplo pessoas que têm doenças crônicas pessoas que têm mal de alzheimer pessoas que são portadoras de hiv existe sim a regulamentação para que essas pessoas possam ter a preferência no recebimento dos seus créditos inclusive temos que tratar aqui que essas pessoas credoras do precatório já não tem mais tanto tempo de vida assim pelo menos não igual uma pessoa que tem uma saúde regular para receber esses créditos e aí caberia ao estado regulamentar essa forma de recebimento das pessoas que possuem moléstia grave e até mesmo os idosos porque é diferente uma questão é voltada as pessoas que possuem crédito e tem 30 40 anos de idade esses portadores de doença grave portanto precisam de uma atenção especial credor portador de doença grave e credor idoso tem preferência no recebimento tem preferência na opção seja de adquirir sua casinha própria como a lei determina seja na possibilidade de compensar as suas dívidas temos pessoas que estão em estados graves discutindo dívidas com o estado quando na verdade são credoras também e nós analisamos no tópico da compensação quando tivermos dívidas vencidas líquidas e essas dívidas são fungíveis existe a necessidade de fazer esse encontro de conta essas pessoas precisam dessa atenção existe a necessidade de pagar as dívidas do estado o estado tem que criar de uma sistemática ou outra de uma forma ou outra este pagamento na DI 4357 aconteceu um fato curioso vejam que no julgamento o relator ministro Carlos Aires Brito determinou a inconstitucionalidade dos dispositivos do artigo 100 e do artigo 97 por arrastamento os demais que não foram declarados inconstitucionais e portanto claro levou aí nesse arrastamento alguns positivos que eram até favoráveis ao credor do precatório mas a essência do julgamento da DI 4357 é que essas questões que prejudicam o credor do precatório elas não são viáveis em um estado democrático de direito e aí foi julgado inconstitucional a forma de pagamento desses precatórios em 15 anos e aí ok julgado inconstitucional os tribunais recebendo essa notícia da inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62 o que fizeram? pararam de pagar suas dívidas simplesmente pararam de pagar suas dívidas acreditem no momento em que a emenda constitucional foi julgada inconstitucional porque favorável aos credores que existia mais um prazo elástico sobre o pagamento desses precatórios os tribunais interromperam ou suspenderam esses pagamentos melhor dizendo aí o que a ordem dos advogados do Brasil fez? fez uma petição dizendo pro supremo ministro ministros tomem uma decisão que seja favorável a esses credores porque já foi julgado inconstitucional porque ela já era prejudicial e agora ficou pior ainda porque os tribunais suspenderam o pagamento quando ocorreu isso o ministro Luiz Fux que assumiu a relatoria desta ADI 4357 o ministro Luiz Fux determinou que houvesse o pagamento imediato dos valores de acordo com o que vinham pagando os estados anteriormente a declaração de inconstitucionalidade por incrível que pareça na ADI 4357 que está se discutindo agora a modulação dos efeitos da ADI se os estados terão que pagar de imediato todas as dívidas se a União vai assumir as dívidas se isso vai ser pago nos próximos cinco anos ou vai ser pago em um determinado momento em que o Supremo ordenar afinal a matéria na esfera legislativa não está tendo solução o ministro Luiz Fux de uma forma interessante falou que mantivesse o pagamento na sistemática anterior agora a sistemática anterior é a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62 claro que ele fez isso para que os tribunais não parassem de pagar os precatórios agora temos uma emenda constitucional dita inconstitucional e ainda que dita inconstitucional os pagamentos estão sendo feitos de acordo com a inconstitucionalidade dela essa é uma questão que precisa ser solucionada estamos agora analisando na DI 4357 a modulação dos efeitos e a forma que vai ser pago os precatórios ministro Barroso deu algumas soluções falou sobre depósitos judiciais já irem sanando os pagamentos dos precatórios mas temos ainda que analisar essa questão voltada à modulação dos efeitos vamos fazer então um rápido um rápido resumo da aula de hoje vejam na aula de hoje discutimos essencialmente a emenda constitucional número 62 quando baseamos na emenda constitucional número 62 tratamos em especial da segurança jurídica segurança jurídica que possui vários subnúcleos para formar esse núcleo da segurança jurídica qual seja de respeitar o direito adquirido a coisa julgada de dar valor à celeridade processual e sem dúvida alguma respeitar as decisões judiciais mantendo a separação dos poderes depois verificamos alguns dispositivos no artigo 100 da constituição que foram modificados verificamos a requisição de pequeno valor a posição de a possibilidade de alteração por lei de valores mínimos colocados pela requisição de pequeno valor superiores àqueles já determinados pela constituição verificamos também créditos de pessoas idosas e aí fomos para o artigo 97 onde no artigo 97 damos com o leilão dos precatórios e finalizamos sobre a inconstitucionalidade do pagamento na próxima aula trataremos na prática tributária lei de execução fiscal e os precatórios agradecemos a atenção até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti